Fala filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te levam ao Canadá. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você quatro posições que estão com contratação, empresas que estão contratando e essas vagas são para contratação imediata, tá? Então se você tem uma dessas qualificações, se você tem o tripé, se você tem experiência profissional, fique ligadinho aqui. Esse canal foi criado exatamente para isso, para mostrar para vocês as possibilidades de você chegar no Canadá e especificamente com a job offer através de uma oferta de trabalho. Foi o caminho que eu utilizei para chegar ao Canadá aos 44 anos de idade, sem inglês avançado, sem curso superior e tendo uma profissão em demanda lá no Canadá. Ano passado mais de 300 pessoas conseguiram a job offer, esse ano mais de 40 pessoas enviaram direct para a gente falando, sobe a música filhão, job offer está na mão. Então confere comigo aí depois da vinheta. E é isso filhão, estou aqui no Brasil, últimos dias de Brasil, mas a gente não para, eu sempre falo, né? Estamos com o corpo presente aqui no Brasil, mas a mente ligada lá no Canadá para mostrar as oportunidades para você. Quero agradecer mais uma vez as pessoas que compareceram ao encontrão do filhão no último sábado, né? Deixa eu colocar para vocês aqui um pedacinho de como que foi o nosso encontro lá. Vamos ver o que se vai... Tinha uma galera bem animada, né? Foi um negócio bem pronto, não fizemos para muitas pessoas, porque aqui está tete a tete ali, né? Tirando as dúvidas de vocês. No final tivemos essa participação do pessoal aí, foi bem bacana mesmo, foi uma troca de experiência muito positiva. E eu quero aproveitar também essa oportunidade, né? Fizemos uma dinâmica lá perguntando quais as pessoas tinham o tripé do Projeto Canadá. E galera, não adianta, se você quer imigrar para o Canadá, quer conseguir a sua job offer, você vai precisar falar inglês. E nós conseguimos uma condição super especial, uma promoção relâmpago, que vai acontecer quinta-feira, tá? Quinta-feira, agora, vai ter a promoção relâmpago. Você vai clicar na descrição aqui desse vídeo, após eu anunciar essas vagas aqui, e vai ficar de olho lá, se você realmente quer iniciar do zero e chegar até o avançado, está preparado para fazer uma entrevista de emprego. Então, não perca, vai ser apenas 24 horas. Então, sem mais delongas, porque nós estamos aqui na Curiria, estamos indo para Curitiba amanhã também. Vou já compartilhar a tela com vocês das profissões em caneta e papel na mão. Bora lá, então, filhão. Canadá Brasil, a primeira vaga, a primeira vaga de mecânico de equipamentos pesados, NOC 72401. Se você é mecânico de equipamentos pesados, o que é que o mecânico faz? Manutenção preventiva e corretiva, realiza a troca de componentes danificados, teste de funcionamento, faz leitura e interpretação de desenho mecânico. Responsabilidades estão aí nos slides, vocês confiram, olhem com atenção, se vocês já estão habituados a fazer esse tipo de trabalho. Manutenção preventiva, reparo de caminhões, de máquinas pesadas, escavadeiras, carregadeiras, caminhão baú, rebox, basculante. Eu sempre tenho falado, as oportunidades estão aparecendo, então você tem que estar preparado, construa o seu tripé, porque 2023, 2024 e 2025 será um ano de grandes oportunidades para você chegar no Canadá através de uma oferta de trabalho. Ajustar o equipamento, substituir peças, reparar peças danificadas, limpar, lubrificar, ou seja, quem trabalha com máquina pesada, ou trator, retroescavadeira, aquela máquina com esteira também, então essa pode ser a sua grande oportunidade. Requisitos, inglês, intermediários, CLB 5, mínimo de um ano de experiência profissional, ensino médico, tem que ter o segundo grau, a idade, olha que bacana isso aí, 18 a 59 anos, e demonstrar o interesse genuíno de morar na ilha do Príncipe Eduardo. Então fique atento a esse detalhe, se você tem interesse genuíno de morar em PI, essa pode ser a sua grande oportunidade, é uma empresa de recrutamento lá de PI, que tem muito network, tem muito contato, então isso é uma coisa séria, é a sua chance. Envie o seu e-mail para contato, arroba canadabrasil.com.br, assunto, mecânico de equipamentos pesados, beleza? Bora para a segunda vaga? Segunda vaga, operador de equipamentos pesados, a primeira foi mecânico de equipamentos pesados, essa vaga para operador de equipamentos pesados, NOX 73400. Operador de equipamentos pesados, variedade de veículos de construção, tá? Vários locais de trabalho, condições climáticas, então você tem que estar preparado, é lógico que dentro dessas máquinas tem um aquecedor, mas você precisa de estar preparado para isso também, e disposto a trabalhar do lado de fora, né? Você executará o serviço no equipe, deverá ser comunicativo, mantendo as melhores práticas de segurança. Quais são os equipamentos aí? Bulldozer, pequenos e grandes, escavadeira, retroescavadeira, mini carregadeira, niveladora, caminhão de água, rolo, então tudo que envolve a construção aí, tudo que envolve a criação de um bairro, a criação de um condomínio, todas essas máquinas aí, se você tiver experiência profissional comprovada nisso aí, tiver falando inglês, tiver o IELTS, e tiver o segundo grau, você tem grande chance, tá? Seguir a risca projeto de construção, manusear os maquinários específicos, garantir que todos os procedimentos de segurança estão sendo respeitados, fazer relatórios sobre os estados da máquina, fazer os buracos, né? Para o posterior criação de fundações rasas ou profundas, quem sabe disso aí, trabalha com isso, sabe melhor do que eu. Nivelamento de terreno, manter as máquinas limpas e organizadas, analisar se o equipamento está precisando de alguma manutenção para você reportar para a equipe, você não precisa de consertar, né? É tudo bem separado isso aí, já temos uma vaga para quem é mecânico desses equipamentos, você vai apenas operar, fazer a inspeção, né? E comunicar às pessoas responsáveis, se precisar de alguma manutenção, tá? A requisição também, os requerimentos, inglês, CLB 5 ou avançado, tá? Mínimo de um ano de experiência, ensino médio completo, 18 a 59 anos, interesse genuíno de morar em PI. E-mail, contato caradabrasil.com.br, operador, na referência, você vai colocar operador de equipamentos pesados, beleza? Bora lá então para outra posição. Essa aqui tem muitas pessoas que trabalham com isso, trabalhador de construção civil, labor, construction labor, então muito atenção para essa vaga aí, a NOC 75, 110. Trabalhar na construção civil, apoio fisicamente, as várias tarefas que são necessárias para concluir efetivamente a variedade de projetos, trabalhar no concreto, trabalhar com a instalação da tubulação ali, você vai ser o trabalhador geral, pessoal, o trabalhador geral da construção. Então, se você tem experiência profissional na construção, vale a pena você enviar o seu resumir, tá? Ali, operar várias ferramentas a gás, saltitões, serra de concreto, bombas de concreto, compactadores, né? Para ficar ali, ó, compactando o terreno, tem a máquina também para compactar o terreno, rolo compactador, ó, tudo essas coisas, sim, que estão relacionadas à construção, você pode usar essa experiência que você tem no Brasil para participar dessa vaga, beleza? Varrer, limpar, né? Fazer tudo na construção geral ali, ó. Inglês intermediário ou avançado, CLB 5, um ano de experiência no mínimo comprovada, ensino médio, 18 a 59 anos, interesse genuíno em morar na linda ilha do Príncipe Eduardo. enviar o e-mail para contato arroba canadabrasil.com.br assunto construção civil. Bora lá para mais uma vaga? O negócio tá bom, hein? Eu tenho falado diretamente. Pessoal, prepara-se, porque nós vamos trazer várias oportunidades para vocês. Então, às vezes, você deixa que, ah, depois eu vou estudar inglês, depois eu vou me preparar, e aí a sua chance chega. Estamos no dia 7 de março de 2023. Eu quero até no final do ano receber o seu direct, falando, filhão, essas vagas de construção que você anunciou, acabei de receber a minha job offer, sobe a música. É isso que faz o nosso coração se alegrar, tá? Mais uma vaga aqui, ó, encarregado de tubulação, NOC 72012. Então, se você tem experiência com tubulação, o encarregado de tubulação trabalhar com o nosso superintendente gerente de projeto para coordenar as operações de tubulação e supervisionar as operações de áreas de uma equipe de tubulação. O encarregado de tubulação é responsável pela segurança, supervisão, instalação de vários projetos de água e esgoto municipal. Ou seja, vai trabalhar ali no canteiro de obra ali, principalmente nesse momento inicial ali, ó, de preparação e depois também quando estiver passando a tubulação nos apartamentos, que lá faz muito apartamento, ou a tubulação dentro das casas, né, porque tem o aquecimento, tem a água fria, tem a água quente. Então, se você tem expertise nessa área de tubulação aí, como encarregado, como supervisor, essa pode ser a sua oportunidade também. As responsabilidades, garantir que a equipe mantém relações profissionais com o proprietário, engenheiro e outros membros da equipe. Garantir que os padrões e protocolos de segurança sejam sendo cumpridos devem ser capaz de ler e interpretar planos. Isso é muito importante, gente. Você precisa de ter uma visão ampla, né, de saber ler projeto para saber onde que vai ser as linhas ali. É lógico, você vai ser treinado, você vai estar sobre orientação da engenharia, né, e do responsável geral pela obra, mas você precisa de ter realmente o know-how disso aqui, tá? É uma coisa muito séria. Executar plano eficaz em cooperação com o superintendente, garantir armazenamento adequado de materiais e equipamentos alugados, garantir operação e manutenção adequada de equipamentos sob seu controle, incluindo aplicações apropriadas para o respectivo equipamento. Então, dê uma lida depois aí com calma, tá? Se você tem uma dessas vagas, os requerimentos, inglês intermediário ou avançado CLB 5, mínimo de um ano de experiência comprovada, ensino médio, 18 a 59 anos, interesse genuíno de morar em Piai. Envie um e-mail para contato arroba canadabrasil.com.br o assunto encarregado de tubulação. Fechou? Então, deixa eu fechar isso aqui para a gente já encerrar, porque eu quero que vocês peguem, aproveitem esse tempo, né? E já façam o seu resumir no padrão canadense, já enviem para a gente que estaremos encaminhando para a empresa de recrutamento. Essa pode ser a sua chance de trabalhar em uma dessas áreas que eu listei aqui e, mais uma vez, se você não sabe nada de como fazer para ir morar no Canadá através de uma oferta de trabalho, nós apresentamos para as pessoas que nos acompanham nesse encontro o método MIF do zero a job offer. Então, em breve, vai estar disponível para você saber tudo o que precisa fazer, tudo o que você precisa executar, quais as ferramentas utilizar para construir o seu resumir, link de fazer uma boa apresentação, estar preparado para uma entrevista de emprego, enfim, vamos deixar vocês com a faca e o queijo na mão para irem atrás e conseguirem a sua job offer, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você conhece alguém que tem uma dessas profissões e tem os requisitos, compartilhe esse vídeo com alguém, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui eu sempre trago oportunidades para você que é ir morar lá no Canadá. Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar lá no Canadá. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço! Um abraço!